Depois de tanto tempo só Com um sorriso, um olhar E a tremei por dentro Logo no brilho, nesse momento Pensei que voltava a tê-la Mas o bilhete só dizia em papel bonito Ia-se casar no próximo domingo E eu era convidado Também pedi uma resposta para seu convite Quis dizer que sim, mas a razão me disse Disse não muito obrigado Depois de tanto tempo só Sem saber de nada do meu ex-amor Uma carta timbrada Alguém me trocou Mandada por ela Com um sorriso, um olhar E a tremei por dentro Logo no brilho, nesse momento Pensei que voltava a tê-la Mas o bilhete só dizia em papel bonito Ia-se casar no próximo domingo E eu era convidado E eu era convidado Também pedia uma resposta para seu convite Quis dizer que sim, mas a razão me disse Disse não muito obrigado Mas o bilhete só dizia em papel bonito Mas o bilhete só dizia em papel bonito Ia-se casar no próximo domingo E eu era convidado Também pedia uma resposta para seu convite Quis dizer que sim, mas a razão me disse Disse não muito obrigado Disse não muito obrigado